Estudos indicam que existem no mundo cerca de 20 milhões de pessoas infectadas pelo HTLV. Desses, cerca de 2,5 milhões estão no Brasil. O que faz com que o país tenha o maior número absoluto de infectados por este retrovírus. O retrovírus é um vírus que é capaz de fazer a transcrição reversa do seu material genético. E a partir daí ele utiliza, ele se integra aos cromossomos do hospedeiro e é capaz de utilizar a maquinaria da célula para gerar novas partículas virais que são infectantes para as novas células. Estima-se que entre 1 e 5% da população infectada desenvolva algumas das doenças relacionadas ao HTLV. A mielopatia para a paresia espástica tropical associada ao HTLV são as mais prevalentes, para as quais ainda não há cura. A mielopatia associada ao HTLV é uma doença neurológica que afeta a medula espinhal, geralmente em adultos na faixa de idade entre 50 e 60 anos, e que leva à fraqueza muscular das pernas. Então, a pessoa tem dificuldade em caminhar e dificuldade no controle urinário da bexiga. É uma doença lentamente progressiva, então não é uma evolução rápida. Então, o indivíduo não fica imobilizado com limitação total, rapidamente. Não. A evolução é lenta e demora muitos anos para a pessoa ter dificuldades suficientes para requerer cadeira de rodas ou auxílio de outros meios para caminhar. Essa infecção é transmitida por vários mecanismos, entre eles o leite materno, o aleitamento, transfusão sanguínea, relação sexual e outros menos importantes. Cerca de 98, 99% das pessoas que têm o vírus permanecem assintomáticas a vida toda. O tratamento específico não existe, lamentavelmente. Por ser uma doença que provavelmente é resultante de uma reação inflamatória e não pela infecção, não há qualquer antiviral específico para o HTLV-1. O que se faz na prática é fisioterapia e outras medidas de reabilitação. Desde 1993, os hemocentros fazem exame para detectar o HTLV em todos os doadores de sangue. Em caso de resultado positivo, alguns centros realizam o teste confirmatório Westin Blut, que é importado e custa cerca de R$ 170. Além do elevado preço, apresenta elevado índice de resultados indeterminados, o que prejudica a conclusão segura do diagnóstico. O pesquisador Maurício Rocha está desenvolvendo no hemocentro de Ribeirão Preto um teste que custa cerca de R$ 10 e é mais sensível para a detecção desse retrovírus. Bom, não existe atualmente método comercial disponível até o momento no mundo. Nosso teste seria o primeiro método molecular disponível e ele tem vantagem em cima do método confirmatório utilizado hoje, que é o método Westin Blut. O método Westin Blut tem um alto custo e um alto índice de determinação. Então, o nosso método teria vantagem sobre esse teste pelo baixo custo e pela alta sensibilidade. Qual a vantagem do método molecular em cima do método sorológico? Diminuição ou redução do período de género imunológica. Nós já validamos esse teste com amostras do banco de DNA, cerca de 200 amostras, cerca de 70 amostras positivas e 130 negativas. Nosso teste apresentou 100% de sensibilidade, ou seja, detectou todos os indivíduos infectados e apresentou 100% de especificidade, ou seja, nenhuma pessoa sadia foi dada como positivo. Agora, o próximo passo é aumentar o número de testes, amostras testadas de outros lugares para verificar realmente se o teste é confiável, se o teste é robusto. Nós vamos fazer isso com amostras de Salvador, com amostras do Peru, com amostras da África do Sul. Com o investimento de um milhão de reais da FINEP em parceria com a empresa DINI-ID de São Carlos, o pesquisador espera concluir a pesquisa em pouco tempo e ver seu produto usado na rotina de testes confirmatórios. Hoje no Ministério da Saúde não existe, o algoritmo diagnóstico de HTLV no Brasil não preconiza um teste confirmatório. Um dos motivos é que o teste confirmatório aconselhado ao extraemblote, ele tem um alto custo e não resolve muito dos diagnósticos. Em discussão no Ministério da Saúde, uma reunião em Brasília em que eu participei, eles querem preconizar um método confirmatório obrigatório no país para confirmar casos positivos ou em determinadas astrologias. E tudo indica que o teste confirmatório seja um teste molecular, pelo custo e pela sensibilidade e especificidade. E um dos testes indicados para ser como confirmatório é o desenvolvimento da nossa instituição, que é o teste que a gente está desenvolvendo. Então eu pretendo que esse teste seja incluído na rotina diagnóstica confirmatória, tanto de banco de sangue, quanto de hospitais, quanto de unidades laboratoriais, para assegurar uma transfusão segura e para diagnóstico pré-natal seguro para a mãe, para não transmitir a doença para o filho dela, que é a principal via de infecção, através do aleitamento materno.